Os ganchos que eu vou utilizar para os penteados não são sim ganchos quaisquer, são estes ganchos metalizados mega giz que vocês podem encontrar em várias lojas, mas antes disso, antes de passarmos ao penteado, eu vou começar por esticar o meu cabelo. A primeira coisa que eu costumo fazer antes de esticar o cabelo ou aplicar qualquer hair tool ao meu cabelo é aplicar por todo calor. Este é o Repara e Fortaleza 7 e eu aplico assim uma leve camada por todo o cabelo e depois penteio para que o produto se distribua pelo cabelo de forma uniforme. Com o protetor de calor o vosso cabelo já está protegido dos danos que vocês poderão eventualmente ter utilizando calor no vosso cabelo, portanto vocês estão good to go e a seguir o que eu costumo fazer é, e este é o meu truque para quem me pergunta como é que eu mantenho o meu cabelo liso durante tanto tempo, é utilizar esta laca que é a Get Sleek em todo o meu cabelo antes de começar a esticar. O que eu gosto de fazer é aplicar assim a 20 ou 30 centímetros, por secção, pentear e depois esticar o meu cabelo. E à medida que eu vou esticando o cabelo, vou aplicando mais laca, vou incorporando-a no meu cabelo e depois sim estico. E agora sim venho com a placa e vou então esticar o meu cabelo. Como o meu cabelo é curto eu aplico só logo numa secção, mas se o vosso cabelo for maior, mais comprido, eu aconselho a vocês dividirem, aplicarem a laca aqui e depois por dentro e depois sim passarem a vossa placa, mas como o meu cabelo é curtinho, funciona assim bem. Agora basta repetir o processo do outro lado, eu vou então esticar o resto do meu cabelo e já voltamos. Agora que o nosso cabelo está esticado, vamos então passar para o primeiro penteado e para isso vamos primeiro fazer um risco ao lado. Risco ao lado feito, vamos então puxar uma secçãozinha do cabelo aqui deste lado e prendê-la bem aqui por cima da vossa orelha. Depois vamos colocar outro gancho paralelo a este. E depois vamos então pôr dois ganchos perpendiculares a estes dois para criar a nossa hashtag. E pronto, já está, é super simples. O mais complicado é vocês acertarem com as inclinações dos ganchos, mas em menos de 3 minutos vocês têm este penteado feito, que eu acho que ficou muito cute. Para o nosso segundo penteado, vamos de novo fazer um risco ao lado. Agora vou fazer para o outro lado só porque sim. E agora vamos dar só assim um twistzinho para isto ficar bonito. E vamos criar aqui atrás um kind of bun. Os cabelos que iriam aqui à frente é suposto que iriam neutro. Deixem-me estar. Agora vamos criar como se fosse uma mola com os nossos ganchos. Portanto, vamos colocar vários seguidos. E este é o segundo look. É um look assim um bocadinho mais sleek. Eu misturei vários tons dos ganchos para dar assim uma textura, uma cena diferente. E pronto, basicamente é super fácil. Caso vocês não queiram gastar dinheiro naqueles ganchos maiores, utilizem estes todos juntinhos e dão o efeito de um. Para o nosso último penteado, vamos então fazer uma estrela. E para isso vamos pegar em duas secções do nosso cabelo e juntá-las atrás. Depois de fazer este passo, vou então colocar 4 ganchos atrás para formarem uma estrela. E para finalizar o look, um bocadinho da nossa Get Sleek nestes cabelinhos bebés é um life saver para todas as minas como eu tenho o cabelo pequenino e que é muito chato. Eu compreendo. Estes Faby Hair são uma chatice. Portanto, o que eu faço é então aplicar na mão a laca e depois que tentar ao máximo que eles fiquem no sítio. O que eu faço é então aplicar na mão a laca e depois que eu faço é então aplicar na mão a laca e depois que eu faço é assim. E aí O que eu faço é então aplicar na mão a laca e depois que eu faço é assim.